Sim, meu querido, o retorno de The Walking Dead se aproximando a cada dia mais E o que eu preciso falar é que já assistiram os dois primeiros episódios de retorno, o 9 e o 10 E temos uma revelação de que teremos um grande reencontro no episódio 9 Isso mesmo, você quer saber o que é isso? Como é que a gente conseguiu essa informação? Cola nesse vídeo pra você entender, vambora Fala, povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra dizer pra vocês, sim, meu querido, mais um vídeo de atualizações Sobre The Walking Dead que tá chegando Cês viram aí vídeos sobre gravações, vazamentos E hoje eu quero falar muito sobre a opinião dos críticos Sim, os críticos aí, a galera, né, que avalia, recebe antes Já dá pra gente ter uma ideia muito louca de algo que a gente não esperava, que é um reencontro Sem enrolar, vamos direto ao ponto, tem muita coisa pra falar Clica nesse like que me ajuda muito na divulgação E se inscreve no canal pra você não perder nada E vamos começar, né? Desde o ano passado, acho que mais de ano, na verdade, eu sempre falo sobre a opinião dos críticos, né? Aquela galera que sempre aí MC manda os episódios antes Um mês ou mais de um mês antes do lançamento Pra eles avaliarem, darem suas opiniões E no caso tem um ponto Eles não tão liberados de dar a opinião O detalhe, o grande review deles Até pelo menos o dia 10 de fevereiro Nesse dia, todos vão soltar os reviews completos Só que agora, de qualquer forma Pelo menos o Julian Cannon Que é um dos aí que sempre recebe Ele já falou um tantinho bom Um tanto que já dá pra gente imaginar muita coisa Vamos começar com as primeiras impressões dele Que foram as seguintes E as primeiras reações ao episódio 9 da temporada 11 Eu posso chamar isso de um episódio muito bom Com alguns momentos extremamente selvagens e sangrentos Estou muito feliz com esse Prepare-se para uma boa mini reunião Uma fala muito engraçada do Negan Ação louca E um WTF total no final E sim, começando pela reação dele sobre esse episódio 9 Já dá pra ter umas perspectivas e ficar bem empolgado Ele fala que é um episódio muito bom Muito empolgante Que vai ter muita ação e muita luta abrupta Dá pra entender, hein? Então, de cara, já dá pra gente entender Que esse episódio, o principal ponto dele Vai ser o final da luta contra os Reapers Vai ter muita luta Personagem morrendo Corpo a corpo ali Eles tentando fugir Desespero Muito desse episódio que ele deve descrever aí Tem a ver com os Reapers Só que aí tem outros pontos Três, no caso O primeiro deles é uma mini reunião Que ele fala Esse é o principal que eu vou tocar nesse vídeo Por quê? Porque a Sonya Irene Que é uma outra crítica Ela completou Quando ele falou mini reunião Ela deu uma corrigida nele depois no Twitter Já já eu volto nesse ponto O outro ponto que ele falou É uma fala engraçada do Negan Então, o Negan tirano e tudo mais Vai ter aí nesse episódio Pode ser, né? Que como a gente prevê Que no final desse episódio 9 Já tenha os soldados de Commonwealth chegando ali E aí a gente já tenha O que a gente espera, né? O Negan zoando a roupa dos soldados Falando um negócio assim E aí tem um ponto que ele fala de What the fuck total no final Então, tipo assim Uma loucura total no final Surpreendente Eu acho que ele pode estar falando isso Com uma perspectiva de quem não sabe De muito spoiler Então, eu não consigo imaginar O que poderia ser essa grande surpresa no final Porque, como eu disse Pro final, eu espero o aparecimento Dos soldados de Commonwealth Nos portões de Alexandria Então, eu não sei o que esperar De tão surpreendente ali naquele ponto Só se quem for chegar em Alexandria For uma pessoa diferente Tipo, a previsão é que o Lance Chegue acompanhado do Eugine Mas aí, sei lá Vai que a surpresa é que o Eugine Agora é uma pessoa Que tá alinhado com o Commonwealth Ele não chega desconfiando deles Nem falando das coisas ruins deles Ele chega falando que eles são bons Todo com a lavagem cerebral Isso seria uma surpresa interessante E eu começo a imaginar sobre esse ponto Mas antes da gente voltar nos outros Vamos seguir pra outra review dele Do Julian Cannon aí Que é sobre o episódio 10 Que foi a última review Que ele soltou uns pontinhos aí Só pra poder a gente ficar curioso Ele disse o seguinte sobre esse episódio Reação inicial sobre o episódio 10 Se não fosse por esse enredo de ceifadores Teríamos esse episódio muito antes O caminho para a Commonwealth Não é para todos E as achaduras estão começando a aparecer E meu senhor Alguém precisa acabar com o Sebastian O mais rápido possível Bom episódio E ele mandou um outro tweet Um complemento Mas senti que o final foi abrupto Minhas cenas favoritas envolveram Carol e Ezequiel Rosita Mercer E princesa Além disso Fãs de quadrinhos Essa história dessa edição Foi adaptada com pequenos ajustes Pois é meu jovem Muitas coisas diferentes aí Que a gente está ouvindo agora Sobre o episódio 10 Vamos com calma Ele fala que Esse episódio aconteceria muito antes Se não tivesse esse segmento Dos Reapers Que a gente teve Ou seja Se eles não tivessem colocado Para os Reapers Ocupar os primeiros oito episódios Sendo os principais vilões Esse episódio 10 aconteceria bem antes Que deve ser muito A ida deles para a Commonwealth A galera toda de Alexandria Realmente eu concordo Está na cara que seria assim mesmo Só que aí que está o ponto que ele fala O caminho para a Commonwealth Não é para todos As achaduras Estão começando a aparecer Ou seja Já dá a entender Sobre as divisões Que eu já tinha falado Quando analisei o trailer Mais recente Uma galera ali Vai achar interessante Uma galera vai gostar Só que uma galera ali Já vai começar a ficar contra Já vai começar a ficar oposto Tipo Ah por que você está tendo Esse cargo na comunidade Está tendo esses benefícios E eu não Mas aí tem um ponto Que a gente está muito esperando O Sebastian em ação A fala do Julian Cannon O tweet dele Confirma para a gente então Que no episódio 10 A gente vai voltar A ver o Sebastian em ação Muito provavelmente Passando raiva No pessoal que chegar Até provavelmente Eles adaptando algo Dos quadrinhos que tem Quando eles chegam Lá em Commonwealth Porque tipo Nos quadrinhos É um pouco parecido O Eugênio vai com o grupo Chega primeiro Tem o primeiro contato E aí depois Eles voltam Com a galera aí De Commonwealth Para Alexandria Para poder chamar O resto do pessoal Para levar o resto do povo E aí quando essa outra parte A maior parte da galera Chega em Commonwealth A gente tem uma cena Que o Sebastian Ele dá uma cantada Eu não lembro se é na Magna Ou se é na Yumiko E uma das duas ali Fica revoltada Bate nele Começa a luta Aí os soldados Vêm para poder defender A princesa vai E derruba os soldados todos Então eu não acho difícil Ter uma briga assim não Na hora que chegar Quem será que o Sebastian Vai tentar lançar A cantada ali E assim Para ir para o outro tweet dele Para fechar Ele fala A gente pode dizer De um ponto meio negativo Que o final é muito abrupto Ou seja Deve ser um final muito rápido Não deve ter uma conclusão Pode ser que esse episódio Não tenha um negócio Que vai gerar uma expectativa Para o próximo Ele só acaba Corta no meio de nada Isso pode ser ruim Me preocupa um pouco Mas ele fala ali Sobre os pontos favoritos Dele no episódio E quais personagens Que envolvem O primeiro ponto favorito Envolve Carol e Ezequiel Então teremos esse reencontro Teremos uma reaproximação E eu já disse para vocês Já mostrei inclusive Que para o final Dessa segunda parte Que foi quando Eu já tinha começado A ver algumas gravações Vai ter uma cena Que envolve a Carol e o Ezequiel Junto com o Tommy O irmão da Yumi Lá no lugar onde eles cuidam De animais Que seria uma cirurgia Ou às vezes não É o que a gente suspeita Então Carol e Ezequiel Já vão se reaproximar Só que aí o outro pessoal Que ele fala Das cenas favoritas É Rosita Mercer E princesa Ou seja Vai ter uma cena Envolvendo os três Que me faz já voltar Naquele outro questionamento Que eu tinha falado Quem será que o Sebastian Vai lançar uma cantada Lá igual nos quadrinhos Que aí envolve a princesa Lutar e tudo mais E o Mercer Chegar interferindo Como tem a Rosita Nesse grupinho aí Que ele falou Então sei lá Será que a Rosita vai chegar O Sebastian Vai lançar uma cantada Vai rolar uma briga A princesa vai derrubar Uns soldados E aí o Mercer Vai interromper Possibilidades Lembrando que pode ser diferente Uma vez que também O próprio Julian ali no tweet Fala que essa edição Foi adaptada dos quadrinhos Com pequenos ajustes Trocar a Rosita Pela Magna E eu e o Mico ali Já seriam ajustes Coloquem nos comentários O que você acha Só que aí Que a gente vai pro ponto Que eu acho que é o ponto Que o pessoal mais está esperando Pra eu falar mais a fundo Sobre o tal do reencontro No episódio 9 O que acontece Que gerou esse alvoroço Essa preocupação Que ninguém está entendendo nada É que Naquele primeiro tweet Do Julian Que eu falei lá Um ponto que eu ia contar Depois né Que ele fala lá Sobre o episódio 9 Que vai ter uma mini reunião Ali justamente A outra crítica Que assistiu também O episódio A Sônia Irina Decidiu responder Esse tweet Ela retweetou E comentou o seguinte Se for o que eu estou pensando Não tenho certeza Se chamaria de mini reunião É um reencontro Que vem de longa data E foi muito gratificante De ver É meu querido Ela deu uma corrigida ali E agora A gente vai tentar entender É o Julian Cannon Que estava minimizando Demais o reencontro Ou será que A Sônia Que está aumentando Demais o reencontro O que eu acredito E o que eu acho Que a maior parte Da galera Está acreditando Na internet aí É que seja exatamente Um reencontro aí Entre Daryl e Connie Finalmente Pois é Se vem de longa data A gente pode esperar né Porque tipo O Daryl e Connie Eles se encontraram A última vez Na primeira metade Da décima temporada Então já tem um tempão Que está esperando Eles tinham um relacionamento legal E faz muito sentido Para a história Do episódio 9 Uma vez que o Daryl Está lá na base Dos Reapers E quando a Connie Voltou para a Alexandria Ele não estava lá Agora Depois da treta resolvida Ele vai voltar Para a Alexandria A gente já viu Chegar lá Ele vai ver a Connie Então eu acho Que seria esse o reencontro E aí que a gente vai ver A loucura né Porque tipo A gente não sabe O que vai acontecer Com a Lia Se ela morre Nesse episódio 9 E aí acabou A história dela Com o Daryl Ou se ela vai embora E fica num lugar E aí fica pendente Eu acho que não vai ter Problema assim Sei lá Polêmica Porque é um reencontro De amigos mesmo Que é a forma como Eles lidavam Mas eu acho que vai ser Bonitinho de ver Porque na maior parte Das vezes Quando são cenas De Daryl Reencontrando uma pessoa São cenas muito Marcantes e bonitas Pode lembrar por exemplo Do encontro do Rick Do Daryl em Hilltop Depois que o Daryl Conseguiu né Sair de todas as questões Lá do Negan Que ele estava preso Com ele e tudo mais Ali é um encontro Muito emocionante Muito marcante É o tipo do reencontro Assim que a gente espera De Daryl e Rick Mais pra frente Mas eu acho que Dá uma carga emocional legal Para o final do episódio 9 Se realmente foi esse encontro Quero dizer que A cada dia estão saindo Umas coisinhas a mais Estão as imagenzinhas Novas conceituais E as gravações Estão a todo vapor E eu estou lá de cima Essa semana tem mais Fiquem ligados aqui no canal Clica nesse like Me ajuda muito na divulgação Compartilha aí com os amigos Vamos crescer com isso aqui Se inscreve aí no canal E no mais é isso aí Logo eu estou de volta Um abraço Fui Tchau 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 Tchau